Oi gente, meu nome é Gabriela e esse é o meu diário de intercâmbio. Hoje eu tô indo com outros três intercambistas e... opa, não falei onde, né? A gente tá indo viajar pra uma cidade que é tipo assombrada aqui, porque hoje é sexta-feira 13. E tipo, as pessoas costumavam viver lá, mas elas não vivem mais, então chamam de assombrada, sei lá. E a gente tá no carro indo pra lá, é três horas de viagem e eu vou gravar um pouquinho pra vocês. Eu tô aqui com a Mona, com a Andreas e com o Peter. Na verdade eu não sei se vai ser legal, mas é mais pra eu lembrar depois. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL